Eles disseram, a inteligência artificial vai mudar o mundo. Só se esqueceram que o mundo já estava diferente. Esqueceram-se que amanhã não seremos os mesmos de hoje e estaremos distantes de quem fomos ontem. E isso, isso é o que verdadeiramente muda o mundo. Já passamos por muita coisa. Às vezes, até parece que já vivemos tudo o que há para viver. Mas, sempre encontramos algo novo para aprender. A cada esquina, a cada canto, a cada nova pessoa nos mostra algo diferente sobre o mundo, que está mudando agora mesmo. Isso faz de cada um de nós o verdadeiro futuro. Bits. Comunicação que muda o seu mundo.